Vamos ver quantos pontos vamos perder Pouquíssimo, vai perder uns 10 só Será? 18, quase 10 né 17 Ui Ah, perdeu o que ganhou da última não É, 1 a menos Nossa, eu já ganhei 5 games hoje pra nada Foi o que eu ganhei e perdi Vai tomar Não, o importante é que você tira dos games, Adrien São os pontos Tu vai mais? Vamos aí, vai Vamos lá, vamos lá Sai dele, sai dele Rapaziada, passar o ar de rapidão E já estamos de volta Calma aí, deixa eu cortar o Simba ali, véi Mostra ele na câmera, por favor Ai meu Deus, véi Óbvio, véi Que vai atirar o jogo Como é que ele volta rápido? Ai, Zé, é um filho da puta, véi Ai, eu adoro esse gato, véi Puta merda, véi Requisito pra ser jogador da NTC Tem um gato? Só eu tenho um gato E o Bigor? Eu não tenho um gato Eu queria ter Pega Tem que cuidar nem de mim, véi Como assim? Qual moleque que você pegou? O que é que tem? O moleque aí em 2011, já foi, já, pô Tá louco, é bom que eu tava live, velho Tomou buff, tá greatest Tomou buff? Tomou, é 2 de AD e 2 de MR 2 de AD É 2 de AD Ih, 2 de MR 2 de MR Mano, ele tá com muita MR, véi Holy shit, man O que eu tô falando? Ele tá com muita MR, véi Vamo ver quando o jogo começar Eu vou sentar direito pra jogar esse jogo aqui Que Nossa, do me perder, acaba com o dia de qualquer um Com certeza Vamo ganhar, Roderick Pelo menos Deus Ó, The Ward The Ward Ah, é um A box Ficaram a Ward Eita porra Flash aí então, Boca de Rúnior Filha da puta Ah, Boca de Rúnior vai de faleta Meu Deus, é um chaco, véi Esqueci que é um chaco Podia tomar ganquilo do Dane Tá indo invadir lá Tô vendo Tô indo ajudar ele Acho que tá safe, hein Meu Deus, ele resetou o Blue Aí é foda o Grivola Olha lá, olha os caras lá fechando o chaco Você consegue descer? Nossa, bem que eles tão morrendo, né? Não sei quem tá fechando quem ali, não Ô, louco Vou te contar um segredo aí Você quer saber? Como é que ganha essa lane aqui de Bolívar contra a Jack Ah A gente começa a correr Daiva, daiva Tá bom, então vamos Não tem Flash, não tem Flash Corre, Graves Depois eu conto Depois eu conto Calma, 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 calma Calma, calma Nice 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 O segredo é o seguinte Eu ligo o Q e começo a correr do lado dele Só que como o Q do Bolivar não faz sentido Se ele cansa lá, ele reseta Eu deixo ele estourar o dodge Aí eu volto o cooldown e eu louco ainda de novo Balanceado, balanceado Nice champion Então acho que esse gank aqui não vai dar muito certo, velho Ah, vai Não vai não Tá bom, tá bom Olha o Jhonors no mid aí Tô vendo Deve estar com o chaco, tá ligado? É Caralho, o Gris ficou puto Só flechou na boca do Brown Não, foda-se Não, tô fazendo a minha esse jogo aqui, velho Eu tô jogando, velho É como se fosse treino Eu não tô dando alt-tab Greatest Tô jogando, olhando o jungle Botando o wave E drogando bem ainda, velho Tá tentando me derrubar, tá tentando me derrubar Não conseguiu Talvez ele Ele tentou de novo, velho Ah, não, acho que eu vou dar a beçanha O galerinho da pesada, não? Mano, esse cara, velho Ele vai pegar seis, hein, o Family Pegou Vou dar um B gostoso aqui Vamos ver se eu acerto Onde o Rafael está dando B Errei O Brown pode ir reto aí, hein Boa Ai, ai Felizmente o meu champ foi de desativar a torre Balanced Ihhh, deu merda Checo É, hoje ele sai, hoje ele sai Esse memo Greatest Bruno is Greatest Rising Greatest Pareceu o ship tomando Ixad Greatest Checo maior de novo Greatest Ai, velho O Chaco veio roubar meu double buff de volta Mano, eu tenho que só puxar a wave, velho Esse cara é maníaco Puxar a wave e sair fora Júlio do coitado ali, júlio do coitado ali, Rodgers Putz, perdeu Olha lá o Uzaço aqui Fica bem safinho, velho Aí o top Meu Deus Beleza O Emily me ligou Falando pra beber água Como é que certo Como é que certo A linha só Eu vou até beber aqui também, ó A água tá no chão A água velha ali ainda Eu tenho que comprar água nova, velho Esse Graves é maníaco, velho Cuidado aí nos ping dele aí Ele é meio louco, velho Olha o Vlad, olha o Vlad O Vlad tá maluco, o Vlad tá maluco Será que tá mesmo? Acho que tá, hein Bem doido Tá, porra Olha o Chaco, olha o Chaco Nice Ah, eu adoro o meu Champion, velho Eu entro no meio de duas torres e saio andando, velho Ah, vou matar o amigão ali, top Vou pegar a wave só também, tá bom Vamos ver o que acontece aqui Não tem o Speed, velho Eu sou coitado Cara, não tem bota Eu tenho Eu não chego nele, velho Que isso? Não tem flash, cara Tá certo isso aqui? Tá, não Tô indo Eu não morro, não Óbvio que não morre Esse é o win Speed que Deus enviou, caralho Porra Olha o Chaco Olha o Chaco ali Olha o Ativa um trick de vermelho aí, velho Pelo amor de Deus Aralto, aralto, top Vou dar TP, foda-se Será que eu vou tomar dive do Chaco? Não, não, não Tá aqui, ó Ai, que vagabundo do caralho, velho Olha o dano que ele me deu, velho Nossa, essa Ashe aí só não viaja no jogo uma vez até agora Só vejo as elas passando reto Ah, pelo menos ele tá tentando Pelo menos ele tá tentando Que isso? Meu W não tava saindo Que cara aqui, hein? Be careful, guys! Ah, tá... Pede em ataque Puta merda Esses caras tão trolando, velho Meu Deus Posso dar um TP atrás, hein? Ah, pode ser Mas eu vou andando mesmo Morri, tem um Chaco aqui! TP do Jax, TP do Jax Ali atrás Mano, o Chaco é onipresente, velho Infelizmente ele dá muito dano, velho Que champion estúpido, velho O cara só me dá IK Ele tá causando, né, com as caixinhas dele, velho É nem caixinha não, filho Aperta aqui eu morro, velho Ele tem um fucking Lance to Whisper, velho Holy fuck É, não sei se é tão nosso não, hein, guys Nossa, foi na merda Eu tô vendo já, velho Já foi de jogo aqui, já O cara vai roubar, o cara vai roubar com certeza Ai, não, não, não Mata ele Faz alguma coisa Para, para, para! Ah, ele vai roubar, guys! Ai, velho Isso sempre acontece, velho Chegando aqui nessa porra Puta, puta que pariu, hein Acabou o jogo, acabou o jogo Oh my god Caralho, não é possível não, velho Sabia, velho Sabia que isso aconteceu, velho É muito clássico, velho Essa loja tá em nada de item, velho Quem? Ninguém tem nada de item lá, velho É, o Shaco e o Affe Eles vão fechar a loja agora Pegou a PD mesmo Não há visto É, fi Shaco pegou a BFzinha Eu não sei se eu matei ele não, velho Se Deus quiser eu matei A gente top aqui, certeza, velho É o Shaco Pode ter quatro aí, né, ó Vou levar a bot, fi Mata ele, duvido Oh my god Oh, o Shaco morreu Ganhamos Nossa, velho Ainda bem que o champ é muito forte, velho Deus Foda-se Morreu o Jack também Ah, acabou, 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 acabou Caralho, foi do zero ao cem muito rápido, velho Interessante isso Ah, meu Deus Ele tava fora do range do W, velho Que agonia Isso, Bruno Que eu não tinha nem handwin Agora eu tenho, fi Acabou agora? Ah, era pra esse vlog ter morrido, velho Trolei Sai daí, sai daí Olha os caras falando de time de futibas no chat Que porra é essa? Ah, isso é coisa da N, tá ligado, né? Sim, certeza Chat de low o cara falando de futebol, velho Ela que tem esses vlogos aí, velho Acho que o Vlad morre aqui rapidão ainda Eu acho que... Não sei lá no real se ele tem ult ou não Ele já autou em mim, bot, mas não sei o cooldown Ih, carai O Shaco tá bat low os aço aqui O clone do Shaco tinha que receber o nerf, velho Na moral mesmo, velho É muito... É muito roubado, velho Só porque ele tomou saco Não, mano Ele fica dando chase infinito Se você mata ele, você toma fear, velho Impossível, não tem o que fazer, velho Você só chora É game agora, Bruno Agora é game Agora é game? Eu cheguei Randoim Aqui da Eugena pra ter mais CDR E eu não fui o Elixir de CC Eu tenho um Rabas Tenho um Rabas na base Aham Dá pra game Vai o caralho, sim Joguei em mim aqui, mas... Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô tomando fear, tô tomando fear Não tem o que fazer, não Não, é drag, drag Roubaram, roubaram Mano, a Flash gastou Flash e riu pra não morrer, velho Não é possível Não é possível, velho Não é possível, velho Agora eu nunca, irmão Eu tenho no louco no save do Midi aqui, velho O Vlad gastou Flash também O Vlad gastou Flash, só que ele errou Ele botou a parede Chaco sem ult aqui TP, 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 TP Eu vazei, família Não sei vocês É uma coisa de ralinha, ó É pra gente findar a Midi aqui Preciso rir lá na Wave Tá rir, lei, já Quase Não tem nada no mapa agora, velho Ah, dá engage nessa porra aí Vem cá, vou te ultar Ó, o cara vai me ver aqui, ó Fica de olho Ele tá sem as armas boas, tá ligado Tomei fear Parece que tá uma porrada ali, hein, fi Eu vou pegar a minha... Minha V-Vade, então O quê? V-Vade Vou pegar meu item de secreto, então Tô com item especial, fi Nossa senhora, hein Greater to the greatest É TTP Eu posso segurar esse trouxa aqui Dois de vida aqui Chaco é da B, parece Dá para parar o bairro dele Hum, dá para ver Oba Vamos drag, vamos drag Cheguei, cheguei Desce a arrow, desce a arrow Ó, o speed, ó, o speed Ah, caralho, tomei cá Deu ruim, deu ruim, deu ruim Oh no meu Deus Sai, 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 sai É, parece que não foi uma boa ideia, não Ai, velho Eiffelius é muito estranho, velho Meu Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom O cara me deu 2742 Ele deu minha vida inteira, fi Como? Com o ult, eu acho Com o ult azul? Vai tomar no cu Tá muito difícil dormir feliz hoje, velho A gente tem TP Quando eu acelgo, faz barulho e fudendo, velho Vou dar TP Que nem fudendo, é uma bola forte, né Mas, tp é um tp, eu vou tp aqui, tá? Eu tp aqui no fim. Ah. Sem flecha félix, sem flecha félix. Ah, ele não morreu! Morreu, 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 morreu. Mata o Braum, mata o Braum. Boa, boa, boa. Pega o inimigo não. Caralho, tamo aí desse urso. Cuidado com o Vlad aí e o Chaco. Ai, 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 ai. Ah, não. Que foi isso? Que foi isso? What the fuck? Caralho, um jogo difícil, velho. Difficult game. Não sei se dá não, hein, guys. Tá demorando isso aí. Ajuda a Ashe, ajuda a Ashe, pelo amor de Deus. Mata, mata o Jax. Jax, Jax, Jax. Tá bom, boa, boa, boa. A Félix tá vivo, hein. O boss tá vivo. O boss tá vivo. Tô chegando, tô chegando. Go, 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 go. Ele gastou QSS já, tá? Ai, velho, olha isso, velho. Mata ele, pelo amor de Deus. Ai, GG, velho. O Vlad tá... O Chaco tá vivo. Caralho, que inferno. Tô sem flash agora, velho. Tem que ganhar no Elder, velho. Não pode perder mais luta, não. Porque se não, fodeu. É. Espero o Jax vir aqui, eu acho. Olha o Jax. Meu Deus. Ninguém viu. Se a gente pega isso aqui, não, pega. Pega, pega. É um Demoled. Nossa. Palha assada. O Vlad tem flash agora. Ai, meu Deus. Trolou gostoso, trollou gostoso. Ah, os caras tão vindo em mim aqui. Acho que é o principal food de Valenoders. Não vai, não vai não. Tem nem que ajudar. Tem nem que ajudar. Tem nem que ajudar. Se matar ele, greatest. Ah, velho. Que boneco sem graça do caralho, velho. Perdemos. Agora é GG. Ah, fi. Tenta dar uma goblinada ali. Os caras vão rushar mid e a gente se enfia ali, ó. Vou pegar um trinco vermelho já. Ele vai rushar pro barão, tá ligado? Vamos se enfiar ali, foda-se. Mano, a torre do Nex tá com muito pouca vida, né? Sim, sim, sim. Dá TP aqui com você, tá ligado? Sim, sim. Ah, já tirou. Vamos ter que ir andando. Vai ser divertido isso aí, velho. Eu já tô... Eu já tô sorrindo já, velho. Ah, foda-se. Ah, vai nascer o Inibe. Vai nascer os dois? Vem, 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 vem. Pode ultar, pode ultar. Corre, corre, corre! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Bruno. Pelo amor de Deus! Ai, ai, dá Gigi, dá Gigi! Lululex! Gratis da Zéu, porra! Ai, ganhamos uma, graças a Deus, graças a Deus. Nossa, achei que tu iria entrar no meu ult, velho. Meu Deus do céu. Caralho, essa foi difícil, velho. Nossa, eu aprendi hoje que Ryzen é muito bom contra a Feles não, velho. Ai, quem sabe? A Feles não vai continuar. Obrigado.